Depois de uma denúncia anônima esta manhã, a Delegacia de Investigações Gerais chegou até esta casa, no bairro Estoril. Um dos cômodos estava trancado e funcionava como um laboratório de falsificação. No local foram encontrados mais de 10 mil cópias de CDs e DVDs falsificados, além de um computador com 19 copiadoras, impressoras e embalagens. A dona da casa, que não quis gravar entrevista, estaria alugando o cômodo para um rapaz por 300 reais por mês. A denúncia deu conta de que ele abasteceria a área central da cidade, todas aquelas barracas e o mercado municipal. Então certamente será um desfalque dentro dos próximos dias a esse comércio ilegal na cidade. Mas certamente outros laboratórios serão criados, é o enxugar gelo que a gente costuma dizer. Então a gente vem fazendo as apreensões, mas constantemente vem se colocando novamente no mercado.